E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar sobre o Matheus Jussa, volante que tá sendo contratado pelo Cruzeiro, já passou por exames médicos na Toca da Raposa, a qualquer momento será oficializado pelo clube. E a ideia desse vídeo é conhecer um pouco mais a trajetória do jogador, ver alguns lances dele também defendendo outras camisas, né? Matheus Jussa, que é a 15ª contratação do Cruzeiro para a temporada 2023. Mas antes de mostrar os lances, né? Se você gosta de fazer uma aposta, como o Cruzeiro tá fazendo várias nessa temporada, eu te indicaria a Betfair, que é um site de apostas esportivas muito confiável, é patrocinador master do Cruzeiro. Neste momento tá oferecendo um bônus exclusivo para cruzeirenses que pode chegar até 300 reais, além do sorteio de ingressos para jogos do nosso Cruzeiro no camarote Betfair e prêmios como camisas oficiais do time. Já pinguei lá no camarote da Betfair, é realmente muito legal, a camisa não pintou ainda não, né? Mas tamo aí fazendo aquela cobrança junto com o Merchan. Super simples para você fazer o cadastro, caso ainda não seja inscrito. Essa promoção dos ingressos de camisa também vale para quem já tem conta na Betfair, tá? É só você clicar aqui no link da descrição. Confere aí todas as condições para participar, faz lá a sua fezinha, ganha esse trem aí, que a gente se tromba por lá no próximo jogo, que tomara que seja uma vitória aí no clássico contra o Atlético Mineiro. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, viu galera? Aposta é para se divertir. Matheus Isaías dos Santos, o popular Matheus Jussa, é nascido na cidade de São Paulo no ano de 96, mais precisamente no dia 22 de março, então no momento ele tem 26 anos, e foi formado na categoria de base da portuguesa, onde se tornou profissional na temporada 2014. A estreia profissional dele foi no dia 9 de setembro de 2014, uma derrota da Lusa para o Santa Cruz. Isso foi na 21ª rodada da Série B, a portuguesa viveu um momento muito complicado, né? Porque em 2013 rebaixaram a Lusa no tapetão, em 2014 que eles jogaram a Série B muito enfranquecidos, muito bagunçados, acabaram caindo como lanternas. Então o contexto para a estreia do Matheus Jussa foi muito ruim, né? Ele vinha sempre entrando no segundo tempo dos jogos, mas não conseguia mudar o rumo dos acontecimentos. No dia 22 de novembro, 37ª rodada da Série B, a portuguesa já rebaixada, o Matheus Jussa faz o seu primeiro gol como profissional, numa derrota por 2x1 para o Ceará fora de casa. Ele acaba fechando essa primeira temporada como profissional, com nove partidas na Série B e um gol marcado. Para a temporada 2015 ele seguiu na portuguesa, que estava na primeira divisão do Campeonato Paulista, ele foi titular num jogo contra o Capivariano, fez gol. A partir disso ele ganha uma sequência como titular do time, mas o trem estava feio mesmo para a portuguesa, tá? A luz acabou sendo rebaixada no Campeonato Paulista também. Mas o Jussa mostrou algumas boas credenciais, tanto que ele foi contratado pelo Vasco, não para integrar o time principal, mas para jogar pelo Sub-20. Lembremos que o Jussa era um garoto, né? E nessa temporada 2015 foram nove partidas pela portuguesa e um gol. E pelo Sub-20 do Vasco, ele não chegou a jogar no time de cima nenhuma vez, foram onze partidas pelo Cruz Maltino e um gol marcado também. O Jussa seguiu no Vasco para 2016, mas não recebeu oportunidades de jogo, nem no Sub-20, nem no profissional, então a gente já pula para 2017. Quando ele não tinha mais idade para a base e foi emprestado pelo Vasco para o Bom Sucesso, também no Rio de Janeiro. Por lá disputou o Campeonato Carioca, jogando oito partidas e marcando dois gols. E dessa vez o Bom Sucesso do Matheus Jussa sofreu bastante, mas conseguiu se salvar, tá? O time não foi rebaixado e os gols do Jussa foram importantes para isso, porque os dois times em que ele fez gol foram justamente os dois que caíram no Campeonato Carioca. Para 2018, livre do contrato com o Vasco, o Matheus Jussa se tornou jogador do São Bernardo, que estava então disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista. E aí a carreira dele começou a dar uma deslanchada, até porque ele conseguiu jogar com regularidade. São Bernardo fez uma boa campanha, chegou muito perto do acesso, acabou caindo aí nas semifinais contra o Oeste, e o Matheus Jussa foi bem na competição, sempre como titular, e fez até um gol contra o Água Santa. Esse bom desempenho fez ele ser emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto para a disputa da Série C do Brasileiro. No Botafogo, o Jussa foi mais reserva do que a titular, jogou apenas oito partidas, mas fez parte da campanha do Botafogo de Ribeirão Preto, que subiu da Série C para a Série B do Brasileiro. Ao fim da Série C, ele voltou para o São Bernardo, jogou mais algumas partidas pela Copa Paulista, lá pelo clube, e fechou essa temporada com 29 jogos e um gol, né? Oito partidas pelo Botafogo de Ribeirão Preto, as outras 21 pelo São Bernardo. O Jussa começa a temporada 2019 no São Bernardo, jogando mais uma vez a segunda divisão do Campeonato Paulista. Dessa vez sem o mesmo protagonismo, tanto que ele joga apenas cinco partidas no Paulistão. Mas no meio do ano aparece uma oportunidade, ele é emprestado para o Oeste, também de São Paulo, e que estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Jussa agarrou essa oportunidade com unhas e dentes, tá? Ele jogando ali como um primeiro volante no time do Oeste, que era ruim que dói. Tanto que lutou contra o rebaixamento até a última rodada, mas conseguiu se salvar, ficando em 15º na Série B. E o Jussa fez a estreia pelo Oeste na 19ª rodada. Só que da 19ª até a 38ª, ele só ficou fora do time quando teve algum problema físico ou de suspensão. Foi um titular importante nessa temporada e com relativo destaque em fundamentos importantes para um volante, né? 84% de acerto dos passes, média acima de dois desarmes por partida, mais de 60% de ganho nos duelos aéreos. O Matheus Jussa é um jogador fisicamente muito forte. Somando então São Bernardo e Oeste, o Matheus Jussa jogou 22 vezes nessa temporada, não chegou a fazer gol. Para a temporada 2020, ele começa o Paulistão no Oeste mais uma vez. Titular absoluto da equipe, né? Que disputava ali a primeira divisão do Campeonato Paulista e também a Copa do Brasil. Mas durante o mês de março, vem a pausa no futebol por causa da pandemia. E durante esse período, o Matheus Jussa é contratado pelo Internacional. Veja só você, o Inter, na época treinado por Eduardo Cudê, atualmente técnico do Atlético Mineiro. E o Jussa vai para o Internacional por empréstimo, com opção de compra, como um jogador que poderia jogar como volante, zagueiro e eventualmente lateral esquerdo. Mas pelo Internacional foi uma passagem muito discreta do Matheus Jussa. Apenas 5 partidas. Praticamente todas ele jogou como um lateral esquerdo improvisado e não teve qualquer destaque. Fora dos planos do Inter, o Jussa voltaria para o Oeste na temporada 2021. Mas aí apareceu outra oportunidade para ele, dessa vez jogando no Fortaleza. Considerando toda a temporada, foram 45 partidas, um gol marcado. Desses 45 jogos, o Jussa foi titular em 38, tá? Então ele realmente teve uma minutagem boa. Ajudou o time a conquistar o Campeonato Estadual contra o Ceará. Pegando estatísticas dele aí no Campeonato Brasileiro de 2021, né? Que é o que realmente vale a pena a gente comparar, porque é o nível competitivo que estamos inseridos. O Jussa atuou em 24 partidas, teve um acerto de passe aí na casa de 84%, tendo 47% de aproveitamento nos passes longos, né? Nos lançamentos, que é um número bem decente. A questão da recuperação de bola dele que me preocupou um pouco. Média de 1.1 desarme por jogo, uma interceptação e uma rebatida. Então o Matheus Jussa não é aquele ladrão de bola destacável. Pelo menos na Série A ele não foi. Ele ganhou 45% das disputas de bola que esteve envolvido, sendo que quando a gente considera apenas os números de jogada aérea, esse número sobe para 60%. O Fortaleza gostou do desempenho do jogador, tanto que comprou o passe dele junto ao Oeste. Então o Jussa seguiu como uma peça útil na temporada 2022. Ele foi titular do time na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense, tá? O Fortaleza conquistou esses dois títulos. O Jussa estava lá jogando sempre. Mas na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, o Jussa não teve esse mesmo protagonismo, digamos assim. O Fortaleza caminhou até as oitavas de final da Libertadores, quando caiu para o Estudiantes. O Matheus Jussa atuou em 5 das 8 partidas. E no Campeonato Brasileiro, ele ficou até a 19ª rodada, jogo contra o Santos. Mas dos 19 jogos possíveis, ele atuou em 12. 7 vezes apenas como titular. Os níveis de recuperação de bola muito baixos, 0.2 desarme, 0.7 interceptação. Então realmente essa temporada 2022. Até pela pouca amostragem de jogos, né? Pelos poucos minutos em campo. Mas o Jussa não estava bem no Fortaleza. Tanto que apareceu uma proposta por empréstimo para ele, vinda do Qatar SC, que é um time do Qatar. E lá foi embora o Jussa. Ele jogou 35 vezes pelo Fortaleza nessa temporada 2022. Não fez gol, mas contribuiu com duas assistências. E lá no Qatar, o Jussa teve a oportunidade de jogar com o Javi Martínez, tá? Aquele meio campista espanhol, campeão do mundo. E jogou muito tempo no Bayern de Munique. Segue ganhando seus petrodólares por lá. E o Matheus Jussa teve um desempenho, digamos, irregular pelo Qatar. Ele jogou 10 partidas pelo clube, marcou 3 gols. Ironicamente, os gols foram marcados nas 3 últimas partidas dele. Mas acabou voltando para o Fortaleza agora no mês de janeiro. O time do Qatar não teve interesse em comprá-lo. E acabou contratando alguns outros jogadores de mais renome. Especialmente o argentino Javier Pastore, né? Que jogou muito tempo no PSG. Jogou na Roma também. Então o Matheus Jussa estava treinando em separado lá no Fortaleza. Até aparecer essa proposta do Cruzeiro. O jogador vem por empréstimo até o final da temporada. Não foi informado se existe opção de compra até o momento. Mas o vínculo dele com o Fortaleza vai até dezembro de 2024. Eu não encontrei nenhum site que tenha estatísticas detalhadas aí do campeonato do Qatar. Para a gente poder falar com mais propriedade sobre a passagem do Matheus Jussa por lá. Mas se ele tivesse brilhado, certamente eles teriam ficado com o jogador, né? A gente vê que a carreira dele foi construída em clubes de menor expressão, né? Jogando divisões inferiores. Quando jogou Série A de Campeonato Brasileiro ele nunca brilhou. Particularmente eu não gostei da contratação. Porque o desempenho dele no Fortaleza nessa última temporada não vinha sendo grandes coisas. E sempre vai ficar aquela dúvida em como o Cruzeiro avalizou essa contratação, né? Eles enxergam o Matheus Jussa como uma opção de primeiro volante. Como um cara para jogar na zaga. Como um cara para jogar na lateral esquerda. Ou como um cara que não veio para ser titular em nenhuma. Mas pode quebrar galho em qualquer posição. Porque como a gente sabe, jogador que joga em todas não joga em nenhuma. Salvo raríssimas exceções de jogadores acima da média. O que não me parece ser o caso aí do Matheus Jussa. A partir do momento que o Cruzeiro contrata um jogador. A gente não deve ficar pegando no pé do sujeito. Acho importante dar ao atleta o benefício da dúvida, né? Apoiá-lo, torcer para que ele jogue bem quando estiver em campo com a nossa camisa. Mas assim, os indícios não são de que seja um jogador que vai fazer a diferença. Tomara que ele queime a língua de todos nós, né? Que o Matheus Jussa jogue bem pelo Cruzeiro. Faça uma grande temporada. Seja o líder de desarmes na Série A. E o Cruzeiro faça uma grande campanha. Que é o que mais importa. É o jogador se encaixar e ajudar o time. Mas eu tenho dúvidas se o Matheus Jussa é melhor que os jogadores que o Cruzeiro já possui no plantel. E especialmente se ele pode render mais do que alguns jovens jogadores que o Cruzeiro tem na base. E que certamente terão menos espaço no plantel pela contratação de mais um jogador que não tem um histórico aí muito positivo. Está colocada então a minha opinião sobre o Matheus Jussa. Gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acharam dessa contratação. Se é um jogador que pode agregar ao time ou não. Se gostou do vídeo também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!